O que que essa criança precisa? Quais as adequações que eu preciso fazer para que essa criança possa aprender? Então, a primeira adequação que eu tenho que fazer, já falei sobre isso, é sobre o espaço físico. Para que qualquer criança possa aprender, autista possa aprender, eu tenho que pensar no seu espaço físico, que é a primeira adaptação. Mas quais as possibilidades dessa criança? Então, quando eu falo em possibilidades, quando eu falo em adequação curricular, quando eu falo em possibilidades, eu tenho que saber o que essa criança sabe. Qual é o potencial dessa criança? E às vezes eu vejo profissionais falarem assim comigo, ah, mas ela tem uma série de considerações, ela é autista, ela tem dificuldade de comunicação, ela tem dificuldade de interação, daí eu volto a perguntar, qual é o potencial? Porque partindo do potencial, eu vejo quais as necessidades dessa criança.